É uma marca cabo-verdiana de pensos higiênicos reutilizáveis que quer ajudar a combater a pobreza menstrual. Nha Pombinha foi criada em 2020 e é uma parceira das Nações Unidas, da Vertifam e outras ONGs que ajudam as mulheres em situação de vulnerabilidade económica a cuidarem e a não ter vergonha da sua menstruação. Sensibilizada pela problemática da falta de acesso e a mentalidade existente em torno do período menstrual em Cabo Verde, Lara Amado criou o Projeto de Produção Nacional de Absorventes Descartáveis e Reutilizáveis. Nha Pombinha foi oficializada em 2020. Trata-se de uma iniciativa com vários componentes em termos de metas e objetivos. Dentre alguns propósitos está a redução de barreiras no acesso aos pensos higiênicos e o combate à precariedade menstrual gerada pela pobreza e infraestruturas inadequadas nas camadas da população mais vulneráveis, dificultando as condições de higiene nos períodos em que a mulher menstrua. Não saber, por exemplo, nas zonas de moda, Paúl, Santo Antão, zonas mais recondidas que está a ver, digamos assim, botem aquele aspecto em que as pessoas têm de comprar um absorvente, ou seja, botem abrir uma caixa na loja e botem vender aquela pessoa um absorvente, só porque aquela pessoa já tem disponibilidade para comprar uma caixa de absorvente. Botem situações em que pessoas estão a usar enganha de mitos para dar sintopão, para sintopar o ilió de um paninho a ele, para introduzir. Então, é situações que já estão a entrar para dentro de problemas de saúde pública, pronto, e que é muito pior. Nha Pombinha é uma marca capo-frediana produzida no exterior, o seu conceito alberga ainda uma forte componente ambiental. Quando botei um absorvente na boa casa, em que ele é reutilizável, botei-te poupar imenso dinheiro, ou seja, vamos fazer-lhes tudo aquele cálculozinho, então tem que botar poupar, na simcone, maneira que botei-te cuidar próprio da saúde íntima e tudo mais. Quando botei-te derivados de petróleo naquele produto, a boca tem dioxina, aquele chívia, para esbranquear aquele absorvente descartável, uma série de produtos que te fazem doenças congénitas, te fazem alergias, que é coisas mais simples, mas te traz um sério constrangimento. Até absorvente interno também, ele te traz algo de modo de síndrome de choque tóxico, e que assim ele pode matar. Os absorventes caíram imediatamente no agrado do público, segundo a sua mentora, e o projeto Nha Pumbinha ganhou terreno muito rápido. Atualmente, conta com o apoio de algumas ONGs e instituições nacionais que trabalham com o género e não só. O projeto beneficia atualmente mais de mil mulheres em situação de vulnerabilidade económica. De acordo com a empresária, a dignidade menstrual é uma questão de saúde pública. Botei um aspecto em que, quando botei problemas de saúde pública, porque é bocado considerar que pessoas em situação de rua que têm acesso a absorventes, pessoas em situação de reclusão que têm acesso a absorventes, pessoas reclusas que recebem absorventes no Natal, como um presentinho fofo que este chá está a dar, ou seja, botei enormes problemas de saúde pública relativamente à menstruação. Mas que é abordado porque são pessoas que não interessam. Só que quanto mais humanos não for no nosso país relativamente, há que as pessoas lá sim, mas se demonstrar o que é que não gêem enquanto nação. Pobreza ou precariedade menstrual tem consequências graves na vida cotidiana das meninas e mulheres. Estima-se que pelo menos uma em cada dez meninas falta aulas durante o período menstrual. Isto tem consequências económicas futuras graves na vida dessas mulheres. Isto para além de outras situações desvantajosas, como a desigualdade de género. Entre alguns propósitos do projeto, constam ainda a promoção da autoconsciência, o autocuidado, o combate aos tabus e a discriminação, barreiras que segundo a empreendedora provocam o absentismo. Nha Pumbinha ganhou a empatia das Nações Unidas, uma outra parceira com a qual Lara Amado desenvolveu iniciativas em torno da promoção da saúde. Desde entrar em organização de uma vez de fama também, que é um parceiro meu, e a partir daí não trazer o Ministério de Saúde, claro, porque este trabalha tudo em unison. Então, aquele fórum pode acontecer no sentido de médicos participar como oradores, mim também, no sentido de falar mais jovens, comunidades, todos envolvidos nessa temática, sobre o que é que é ciclo menstrual, sobre o que é que é algumas enfermidades, algumas doenças de aparelho reprodutor da mujer. Então, pronto, foi um fórum, um vertente, um bocado científico, em que levar também aquela questão de empoderamento e de falar um bocadinho sobre a origem de alguns estigmas que não tem na nossa sociedade. Para além de produzir e distribuir os seus produtos em Cabo Verde, Lara Amado tem-se dedicado à capacitação de outras mulheres nesta área da saúde ginecológica, segundo diz, tão importante para a saúde mental e o equilíbrio feminino. O propósito é levar o projeto a todas as escolas do país e trabalhar para que este tenha um efeito multiplicador. Me mando dizer que minha pombinha catica a combater a pobreza menstrual. Quem que combate a pobreza menstrual é ver o fome em Nações Unidas. Minha apenas me é uma ferramenta de seus no meio desse processo. Minha parte, o que comecei a fazer é desafio, vou perguntando. Não estava de bem explicar um bocadinho de informações também, como me está a dar, que é para poder empoderar a outra mulher no sentido de ter um ofício mesmo e ser empreendedoras. E depois, desafios da marca em si é conseguir a mudança da mentalidade ali na Cabo Verde. Minha pombinha, segundo a sua mentora, tem-se revelado num projeto muito acarinhado em Cabo Verde, devido ao alto teor de responsabilidade social da marca que pretende também chegar a outros países africanos. Legenda Adriana Zanotto